Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês um lanchinho fit, salgadinho fit, que leva aveia e cebola, fica uma delícia. Bora aí anotar os ingredientes. Leva uma xícara de aveia frocos, pode ser mais, se vocês querem fazer mais quantia, você coloca mais de uma xícara. Uma cebola ralada, um ovo, meia xícara de queijo ralado, uma colher de óleo, uma colher de fermento royal, sal, pimenta a gosto. Agora vamos ver o modo de fazer, bora lá. Nessa tigela aqui, eu misturei uma xícara de aveia. Se vocês quiserem colocar mais um pouquinho, pode colocar. Agora eu vou misturar todos os ingredientes. Vou misturar o ovo, tudo junto, tá gente? Vou misturar uma colher de óleo. Aqui tem uma cebola ralada. Vou misturar a cebola. É um salgadinho fit, fica uma delícia gente, eu já fiz ficar muito bom. Pronto. Vamos misturar. Vou colocar também meia xícara, menos de meia xícara de queijo, é um pacotinho de queijo ralado, tá? Fit, daqueles light. Queijo light, meia xícara de queijo light. Eu coloquei um pacotinho. Vou colocar também, é tudo misturado gente, é tudo misturado. Nesse potezinho, nesse vidro aqui, eu tenho pimenta, eu tenho alho, tudo misturado, sal. Isso aí é o tempero a gosto de vocês. Vou colocar assim mais ou menos, depois a gente vai provando pra ver se vai ficar bom. Agora vamos misturar bem até ficar uma massa. E vou colocar também uma colher de fermento royal. Tudo misturado gente. Olha aqui, pra depois fazer nossos bolinhos. Uma colher de royal. Agora vamos misturar tudo até ele ficar uma massa que dê pra fazer bolinho. Olha, ficou bem sovada a massa. Olha aqui, ó. Ela não dá muita porque é pouca aveia, né? É uma xícara, uma xícara e meia de aveia, quantia que vocês quiserem fazer. Ela fica uma bolinha, ó. Agora eu vou pegar, vou tirar os pedaços e vou modelar bolinho. Se vocês querem fazer bolinho, vocês fazem pequeno. Se vocês quiserem fazer palitinho, também pode fazer, tá? Então agora eu vou molhar a minha mão no óleo. Vou molhar a mão no óleo. Assim. E vou tirar os pedacinhos de massa, ó. E vamos modelar. Vamos fazer bolinho. Eu vou fazer bolinha, né? E depois ele cresce mais um pouquinho. Ele pode achatar um pouquinho, né? Porque ele vai crescendo. A forma eu untei com um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha, tá? Pra não pegar no fundo. Olha aí que bonito esse xícara. Agora eu vou colocando aqui na forma. Até completar todo. E sempre molhando a mão no óleo pra não... Pra não grudar nas mãos, tá bom? Olha, fazendo assim. É bem fácil, né? De fazer. E é tudo misturado. Não dá trabalho. Mistura bem. Mistura com a mão, viu? É com a mão que se mistura, ó. Mais um bolinho. Agora eu vou terminar de fazer até encher a forma. Ficou pronto o salgadinho. Olha aqui. Deu 13 salgadinhos. Três bolinhas. Agora eu aqueci o forno a 180 graus. E vou deixar de 20 a 25 minutos. Mas tem que cuidar, porque ele assa muito rápido, tá? Vou colocar no forno elétrico agora. Vou colocar aqui. E vou deixar de 20 a 25 minutos. Aqui no forno. Depois que tiver duradinho, eu tiro e deixo esfriar. Eu deixo esfriar primeiro pra depois desenformar, tá? Aí mostro pra vocês. Tá pronto os bolinhos. Olha aqui, ó. Ele levou 25 minutos no meu forno elétrico, tá? Mas vocês têm que cuidar, porque ele assa muito rápido. O meu é mais antigo. Levou 25 minutos. Olha aqui que lindos. Eu vou pegar esse pequenininho aqui pra ver. Tá bem quente. Olha aqui, isfarela, ó. Ele isfarela. Muito bom. Deixa eu ver. Hum. Olha. Meu Deus. Que delícia. Fica muito gostoso. Faço aí que é um lanche fit que vocês podem comer à vontade. Se vocês gostaram, deixe o joinha. Estrela no cantinho da vovó. Fica quataã. Tchau. Tchau. Tchau.